Não tenho, não subscrevi a Eleven, mas pedi a alguns amigos que subscreveram para perceber como é que era, como é que se fazia e tal. E percebi que é bom para agitar o mercado, é bom para a Sport TV perceber que não tem o monopólio, é bom porque é preciso, porque o futebol e os direitos de desporto, porque são coisas que ainda são vistas por milhões de pessoas, fazem mexer o mercado. Não acho que seja um duelo com a televisão, não acho nada. Acho que é mais uma possibilidade de consumo de televisão. Não sei se estão a fazer um bom trabalho ou não, não vou opinar sobre isso, porque depois, além dos canais de televisão de fritué e dos canais de televisão por cabo, há os operadores de canais de televisão e depois há essas plataformas e tudo isto são indústrias e tudo isto é negócio. E isto é negócio e, portanto, percebe-se porque é que umas coisas acontecem, outras não, o que é que se faz mexer, o que é que não faz. Os operadores de televisão também podem criar canais de televisão, também podem ser anunciantes de canais de televisão, eles também metem spots, isto é um mundo que gira muita coisa. Obrigado. 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 Obrigado.